Todas as práticas integrativas e complementares, elas trabalham a pessoa na sua globalidade, na sua totalidade. E isto é importante, porque mexe com autoestima, mexe com várias questões que fazem parte da vida da pessoa. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast de jogo rápido da LESC, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, sobre o incentivo às práticas integrativas de saúde. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto, por que o senhor acha que a saúde pública deve se voltar para a adoção desse tipo de terapia? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a vocês que me dão esta oportunidade de fazer esta minha reflexão em torno da saúde preventiva e saudar a cada um, a cada uma que nos acompanham nesse momento privilegiado. Porque tratar de saúde é tratar da vida. Para mim, não existe algo mais significativo e mais importante do que isto. E é por isso que nós entramos nesta caminhada das práticas integrativas complementares, entramos na questão da fitoterapia, que são as plantas medicinais. Por quê? Porque nós estamos fazendo um resgate daquilo que, historicamente, nós sempre utilizamos. Nosso pai, nossa mãe, os avós, sempre utilizavam e buscavam nas plantas medicinais o atendimento às suas enfermidades. E a época dava sempre certo. Só para a gente, para entender, o público entender, o que são exatamente as práticas integrativas e complementares? As práticas integrativas e complementares em saúde, elas são milenares. Nós temos, desde o princípio da própria vida, que se iniciaram com algumas delas. Por exemplo, nós temos a fitoterapia, que é uma das práticas. A outra, a auricultura, a compultura, o reiki, yoga. Ao todo, são 29, hoje, práticas integrativas e complementares que fazem parte do Sistema Único de Saúde. E nós tivemos o privilégio, aqui em Santa Catarina, ser o primeiro Estado a ter uma lei que incluiu estas práticas no Sistema Único de Saúde. E isso é importante, porque uma lei para ser revogada, para ser retirada da sua vigência, ela tem que passar na discussão e no debate no parlamento. O governo federal, ele implementou isso através do quê? De uma portaria. Um ato isolado do ministro ou do presidente da República pode colocar um fim às práticas integrativas e complementares. Mas como é que o senhor acha que está andando esse processo? O que é preciso avançar para ter mais dessas práticas integrativas na saúde pública de Santa Catarina? É um processo que é lento, mas nós temos muitos municípios que já as colocaram no atendimento às enfermidades. Nós temos vários municípios que implementaram dentro do Sistema Único de Saúde algumas dessas práticas, nem todas. Por exemplo, a questão do reiki, a fitoterapia, o yoga, a dança circular. Muitos municípios já implementaram em seus municípios no atendimento à população. É claro que nós precisamos avançar com o quê? Com a capacitação também de mais profissionais para que possam estar à disposição dos municípios no atendimento à população. E como essas medidas podem beneficiar a população? É ótimo por quê? Porque o trabalho que ele é executado e feito, ele trabalha a pessoa na sua integralidade. Eu não ataco apenas o problema da pessoa, mas eu trabalho a pessoa como um todo. Todas as práticas integrativas e complementares, elas trabalham a pessoa na sua globalidade, na sua totalidade. E isso é importante, porque mexe com autoestima, mexe com várias questões que fazem parte da vida da pessoa. E as práticas integrativas, como elas trabalham a pessoa na sua integralidade, facilita exatamente a cura das patologias, doenças que a pessoa enfrenta e tem. Essas propostas que o senhor tem, que também estão aqui na casa, que tratam dessa questão do incentivo às terapias complementares e também o incentivo às plantas medicinais, por exemplo, O senhor não entende que esse tipo de iniciativa pode ter resistência, por exemplo, da classe médica? Sem dúvida nenhuma. Historicamente, nós tivemos sempre a objeção. Mas nós temos muitos profissionais que caminham junto, que estão junto conosco e defendem, porque entendem que a prevenção é tudo na vida de cada um e de cada uma de nós. Então, existe também um convencimento. Agora, claro, a indústria farmacêutica é forte, é pesada e enxerga num viés. É só a questão das cifras, do lucro. Mas nós temos que colocar a vida acima de tudo. É por isso que muitos profissionais também estão vindo, se somando junto. A nossa equipe tem dois médicos que nos acompanham, nos ajudam na reflexão, no aprofundamento e, ao mesmo tempo, também de tomar iniciativas e entusiasmar, animar esse processo de saúde preventiva aqui em Santa Catarina. Deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito bem, esse foi o Ardem do Dia, o podcast de entrevistas da LESC. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Siga-nos acompanhando e até a próxima!